Redmi apresenta tecnologia de carregamento rápido de 300 watts, USB-C do iPhone 15 pode ser limitado, Motorola demonstra celular com tela rolável, Realme GT3 com carregamento de 240 watts é lançado na MWC 2023 e linha Xiaomi 13 finalmente chega ao mercado global. Está no ar mais uma edição do Plantão TC, o seu resumo semanal de tudo o que foi notícia no mercado global de tecnologia. Seja bem-vindo, fica comigo até o final e simbora para o vídeo. Para começar bem esta edição, vamos falar do mercado de streaming, que anda bem concorrido nos últimos anos. Não é novidade para ninguém que a inflação tem feito o brasileiro escolher a dedo com o que vai gastar. E no mercado de streaming, quem está levando a melhor não é a Netflix. De acordo com o levantamento da Bloomberg Línea Brasil, a Globoplay é a maior plataforma do país. Atualmente o serviço da rede Globo de televisão tem 30 milhões de usuários, enquanto que a Netflix ocupa a segunda colocação com metade disso, ou seja, 15 milhões de usuários. Já o Disney Plus tem 8 milhões, o HBO Max soma mais 4 milhões e o Prime Video fica na lanterninha com 2 milhões de usuários. Mas é preciso lembrar que a pesquisa considera não apenas o número de assinantes, isso é, de pessoas que pagam para usar o serviço mensalmente, mas também o de usuários gratuitos. Com isso, o Globoplay tem seus dados inflados por disponibilizar um plano sem custo mantido com a exibição de publicidade entre a programação, enquanto os rivais não possuem esse benefício. Mais informações sobre a pesquisa, recomendo que você dê uma olhada na pauta em texto. Mudando de assunto, vamos falar sobre carregamento rápido. Isso porque não é novidade para ninguém que estamos assistindo uma verdadeira batalha de titãs para ver quem entrega a tecnologia mais poderosa. Mais tarde, vamos falar sobre o Realme GT3, que estreou o carregamento rápido de 240 watts. Antes disso, é preciso falar que a Redmi aproveitou a MWC para mostrar que já é capaz de superar a concorrente. De acordo com a fabricante do grupo Xiaomi, o seu novo carregador de 300 watts já está em fase final de desenvolvimento e possui diversos avanços tecnológicos – assim, ele oferece alta energia em um tamanho pequeno, pouca geração de calor e maior eficiência. A Xiaomi conseguiu fazer com que o tamanho do carregador de 300 watts seja o mesmo do de 210 watts, adotando uma arquitetura completa e utilizando um chip personalizado. Para ajudar na dissipação de calor, o novo carregador tem uma grande camada de grafeno e na prática ele é capaz de recarregar uma bateria de 4.100 mAh em apenas 5 minutos, ou seja, um carregamento mega rápido. No entanto, a Xiaomi ainda não revelou quando o carregador começará a ser vendido e nem qual aparelho da Redmi contará com a novidade. E por falar em carregamento e carregador, todo mundo já sabe que a Apple será obrigada a entrar no time do USB-C por livre e espontânea pressão europeia. No entanto, o que ninguém sabia era que a gigante de Copertino deve fazer uma alteração importante para que o iPhone não aceite acessórios falsificados. Na prática, carregadores e cabos que não sejam certificados pela Apple devem ter suas capacidades limitadas. Assim, a velocidade de carregamento pode ser reduzida e até mesmo a taxa de transferência de dados cortada. É a Apple aplicando a boa e velha política de ecossistema fechado para o padrão universal USB-C. Imagina se as fabricantes Android resolvem entrar na onda. Bem, é melhor nem pensar nisso. Próxima notícia. A partir de agora o plantão TC vai entrar de vez no universo da MWC 2023. A feira realizada em Barcelona trouxe uma série de novidades e vamos destacar algumas delas. Um exemplo disso é que a Qualcomm usou o evento para anunciar duas tecnologias. A primeira é o seu iSIM comercializável em uma versão modificada do Snapdragon 8 Gen 2. É iSIM mesmo, com i. Com essa tecnologia o SIM será integrado direto ao processador do smartphone, tablet ou qualquer outro dispositivo. O iSIM permite que os usuários se inscrevam remotamente em serviços de rede celular a partir de seus dispositivos equipados com o Snapdragon 8 Gen 2, dispensando a necessidade de adquirir um chip físico em uma loja da operadora. Entre as vantagens do recurso é possível destacar o consumo reduzido de energia em relação ao eSIM, além de ser mais econômico e seguro que os chips físicos removíveis. A segunda novidade da Qualcomm é uma parceria com Honor, Motorola, Nothing, Oppo, Vivo e Xiaomi para disponibilizar uma solução que permite a comunicação via satélite em smartphones. A novidade deve aproveitar a plataforma de Snapdragon satélite nesses aparelhos, uma vez que a solução da Qualcomm é a primeira que possui a capacidade de trabalhar com mensagens bidirecionais, ou seja, de receber e enviar mensagens sem a necessidade de sinal da operadora. De acordo com a Qualcomm, a constelação de satélites Iridium, que está na órbita baixa da Terra, suportará sua solução de comunicação. Por enquanto, as fabricantes ainda não informaram quais celulares irão suportar a novidade. E vamos de lançamentos? Começando pelo Realme GT3, o novo smartphone da chinesa trouxe ao mercado global a tecnologia de carregamento rápido de 240 watts. Enquanto eu leio as especificações, meu editor vai colocar na tela a lista completa e algumas imagens para você. O aparelho tem tela AMOLED de 6,74 polegadas com taxa de 144 Hz, plataforma Snapdragon 8 Plan G1, câmera de 50 megapixels, bateria de 4.600 mAh e Android 13 nativo. De acordo com a Realme, o carregamento rápido de 240 watts deve fazer com que a bateria do GT3 seja carregada de 0 a 100% em menos de 10 minutos, ou seja, uma marca impressionante. Por fim, o preço do aparelho é de aproximadamente R$ 3.400, mas ainda não há previsão de início das vendas aqui no Brasil. Continuando na lista de lançamentos importantes da MWC 2023, agora é chegada a hora de falar da linha Xiaomi 13. Inclusive, essa era uma das apresentações mais esperadas pelo público. Mais uma vez, imagens e lista de especificações na tela para você, enquanto eu narro os pontos mais importantes. Começando pelo Xiaomi 13 Pro, ele tem Snapdragon 8 Gen 2, tela E6 AMOLED de 6,73 polegadas com taxa de 120 Hz, conjunto de câmeras traseiras com três sensores de 50 megapixels, bateria de 4.800 mAh e carregamento de 100 watts. O preço desse modelo é de cerca de R$ 7.000. Por outro lado, o Xiaomi 13 padrão entrega display E6 AMOLED de 6,36 polegadas com taxa de 120 Hz, Snapdragon 8 Gen 2, câmera principal de 50 megapixels, frontal de 32, bateria de 4.500 mAh com carregamento de 67 watts e Android 13. Anunciado na Europa, o Xiaomi 13 custa aproximadamente R$ 5.500. Por fim, e não menos importante, temos ainda o Xiaomi 13 Lite com seu entalhe de pílula no estilo iPhone. A tela é uma AMOLED de 6,55 polegadas com 720 Hz, o processador é o Snapdragon 7 Gen 1, câmera principal de 50 megapixels e bateria de 4.500 mAh com carregamento de 67 watts. O preço do aparelho é de R$ 2.700. Como de costume, até o momento não há previsão para início das vendas aqui no Brasil. E para fechar bem essa edição do plantão TC, vamos falar do celular com display rolável da Motorola. Ele foi demonstrado na MWC 2023 e muita gente já pôde experimentar a novidade no mundo real. O celular é bem compacto e pode ser usado em seu tamanho e forma originais. Entretanto, quando o usuário precisa de mais espaço na tela, o display rolável entra em ação. O usuário visualiza a tela crescer ao abrir o teclado para digitar, iniciar a reprodução de um vídeo e muitas outras atividades com o aparelho. Em seguida, o display se esconde após não detectar a necessidade de um tamanho maior para visualização. Esse Motorola rolável, que ainda não possui um nome oficial, tem uma tela de 5 polegadas quando está em seu estado compacto. Em cerca de 3 segundos o display se estende para um tamanho de 6,5 polegadas. A interface do sistema Android se ajusta de forma automática. Os aplicativos se estendem verticalmente enquanto que os ícones são realinhados na tela inicial para um acesso mais rápido. Além de papéis de parede especiais que se adaptam automaticamente. Legal, não é mesmo? Contudo, todavia e entretanto, a Motorola ainda não informou quando esse aparelho chegará ao mercado. E é chegada a hora de dar tchau, mas antes quero pedir que você curta o vídeo, compartilhe com quem não teve tempo de acessar o TudoCelular e comente o que achou das notícias desta edição. Gostou dos lançamentos da MWC 2023? O carregamento de 300 watts é um sonho de consumo? A Apple limitar o USB-C pode ser uma má influência no mercado? E o celular rolável da Motorola, ficou legal? Agora sim, um forte abraço, um ótimo fim de semana e até a próxima.